E olha, foram encontrados hoje de madrugada os dois presos que fugiram ontem da penitenciária 1 de presidente Wenceslau. Esse assunto é para o repórter Rubens Nakato, que ao vivo tem as informações pra gente. Conta aí, Nakato, onde que eles foram encontrados? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha só, segundo a polícia, eles estavam próximos ao terminal rodoviário, em presidente Epitácio, dormindo tranquilamente, esperando o ônibus pra capital paulista. Vê se pode. Pois é, a polícia informou aí que esses presos fugiram da penitenciária 1 de presidente Wenceslau. Os agentes foram fazer a contagem ali de rotina dos presos e deram falta desses dois aí detentos. De imediato a polícia foi comunicada, começou a fazer buscas e descobriu que duas pessoas, dois homens, tinham passado por uma agrovila em presidente Epitácio. já no município, na zona rural ali do município. Tomaram água no estabelecimento comercial, pediram informações de como chegariam até a zona urbana. Enfim, essa testemunha contou isso para os policiais. Os policiais continuaram essas buscas e, durante a madrugada, acabou capturando os dois próximos aí ao terminal urbano. Agora, é claro que toda essa situação da fuga está sendo apurada. A polícia ouviu de testemunhas também que eles chegaram a trocar parte da roupa ali do uniforme da penitenciária. As calças foram encontradas ainda na zona rural, próximo de uma árvore. A testemunha disse que eles estavam com bermudas pretas. Enfim, uma tentativa de fuga. Na verdade, fugiram, mas não conseguiram chegar ao destino. Então, frustrada aí pela polícia, voltam agora para a cadeia, né? Já estão na delegacia de presidente Epitácio agora à disposição da justiça. Casa Grande. É isso aí, Nacato. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.